O programa de TV Vida Louca Show traz humor e informação em suas matérias todo sábado à noite. O Edição Extra conversou com o apresentador Fernando Mui-Laerte e mostra o programa por trás das câmeras. Esse é o making-off do Vida Louca Show. É o making-off, é o making-off, making-off, making-off. Para! Vamos fazer a cabeça aqui, meu. Tá muito bom isso aqui, cara. Vida Louca Show. Todo sábado, 9h15, só pra quem tem, multi-show. Atenção, silêncio do estúdio. Vida Louca, making-off, ação! Olá, eu sou o Fernando Mui-Laerte. Eu sou o Fábio Costa, eu trabalho com essa figura aqui. Apresentador, diretor, a gente lava, faz um pouco de tudo nesse programa, o Vida Louca. É, deve ser a mesma louca, né? A gente já tinha um projeto que era até parecido com o faquete, de certa forma. Começou na UTV, né? Na UTV pela internet, que era uma novidade, então, é a primeira. A gente tinha verba pra fazer. É, verba zero. O programa é verba zero, tinha dinheiro, a gente ia lá. Verba zero, a gente ia lá. Era bom que o programa era bem tarde. Eles não estão vendo muito o que a gente está fazendo. Foi muito legal a lição que os caras davam na hora, se a resposta era no momento, ali. Ah, não, isso não gosta, funciona, esse entrevistado é bom, isso não é bom. Era muito legal, né? E hoje em dia o programa tem muito ainda do que a gente fazia. Faz uns 10 anos já que a gente está fazendo esse negócio. Um dia me ligaram e falaram, não, a gente viu sua fita aqui, gostou muito. Falei, é? Inventa uma coisa pra você aí. Falei, como assim? A gente, sei lá, inventa um programa pra você. Falei, opa, bom. Aí liguei pro Fabio, o Mutschon me ligou aqui, que é um programa, não sei o que fazer. É o sonho de qualquer um, né? Tô, põe o espaço no programa, você faz o que você quiser. O Vida Louca é... O que é esse programa, não é? É um reality talk show. Ele mora aqui, ele trabalha aqui, o trabalho dele é receber os convidados, ele vai, a vida dele é ir pra rua e tudo junto. Mistura vida, entretenimento, televisão. Às vezes me perguntam o que é o Vida Louca, né? Sei lá, é difícil definir, mas é um pouco dos sonhos, das voltadas que a gente tem que fazer. É um pouco dos sonhos de todo adolescente, assim. Eu sempre falo aquela coisa de como é que é ser bombeiro, né? Então um dia eu vou lá e vou ser bombeiro por um dia, né? Vestir a roupa de bombeiro, ficar com os caras, ver como é que é o treinamento deles, encarar a profissão de frente. É, mostrar como funciona cada coisa e mostrar como... Diversão, não é? O Vida Louca, ele começa com a reunião de pauta, né? A gente tenta. A gente consegue. A gente tenta, a gente tenta bastante. Aí alguém fala uma coisa e fala, o que é isso? Que coisa é essa? Aí já é bom. Quando você faz essa cara... Beleza, é isso aí que é interessante. Depois da reunião de pauta, vai pro roteiro. Que é o Fábio escreve, ele joga um monte de ideia, ele dá uma organizada nas ideias. Não precisa seguir exatamente, não é aquele roteiro de novela. É uma linha pra você seguir, mas aí na hora acontecem várias coisas diferentes. Roteiro pronto, a gente joga o roteiro na mão da produção. Produção, tem que fazer isso aqui. Vamos fazer isso acontecer. Produzido, a gente vem pra cá e grava. Fácil. É, acho que melhor a gente ir lá pra fora. Depois do programa gravado, vai pra mão da Lívia, que é a nossa editora. A Lívia agora tá na ilha, Liz. Tentando costurar o que a gente inventou. É uma edição totalmente diferenciada. Quem já assistiu o programa pode notar que, assim, realmente é um ritmo mais rápido, era totalmente diferente. A gente tem o programa grande, que tem 22 minutos. Dentro desse programa vão uma ou duas matérias. E também tem os drops que passam ao longo da programação, que a gente chama de programetes, que eles têm seis minutos. Então a gente faz uma outra edição e corta um pouco. Chegam as fitas da gravação. Aí eu passo todas essas fitas pro computador e vejo o que é o mais interessante. Dura mais ou menos uma semana, no máximo, o processo da nossa edição. E nesse período eu vou montando, dando uma cara pra matéria do jeito que a gente espera. E é muito legal, porque assim, eu já editei esse programa, às vezes edito o programa, me vejo lá e falo, piada sem graça. E na mão da editora, ali, na mão da Lívia, às vezes do Kabuto, você imaginou uma coisa, na hora que você vê, fala, pô, melhor, bom, isso é bom, olha, aí tem mais graça, aí tem, né, melhorou, acho que é uma coisa que a gente tinha imaginado. E acho que essa é a importância de ter uma equipe boa, né, quando eles se surpreendem. É muito legal essa coisa de trabalhar em mini-dv. A linguagem que a gente trabalha é muito mais legal, porque a câmera pequena não intimida, a gente entra em mais lugares, tem mais agilidade, então, né, ela chega mais perto sem intimidar tanto. Dá uma coisa mais, é mais lá em casa, né, a câmera pequenininha, e o programa é um pouco isso, essa coisa lá em casa, né. E a mulher inferniza o cara, o cara tem uns 50 anos, eu fiz esse personagem. Vincando aqueles ângulos que você não vê na televisão, aquele que você fica vendo todo mundo parado, não, a gente quer ele torto. Ao contrário? Faz o contrário, a gente fez um programa, um bloco inteiro ao contrário. Aí tiveram reclamações, as pessoas falam, ah, não sei o quê, mas aí, de ponta cabeça, eu falei, ah, vira você seu televisor ao contrário, meu. Por que que eu tenho que virar a minha câmera? Vira você a TV de ponta cabeça, ó, não tá interessante? Mas sabia que um pouco mais do que um pedacinho ia causar vertigem e as pessoas iam acabar trocando de canal e também não interessa, né. A gente fez um especial em Campo Jordão e um especial sobre o futebol. A gente colocou em 24 quadros, mas pra experimentar. Nem sei o que a técnica lá do canal vai dizer. Ó, eu acho que dá um estranhamento, dá uma coisa, eu gosto do 24 quadros. Eu acho legal, dá um colorido mais bacana, um movimento esquisito, assim, é um legal experimentar. Tem gente que não vê diferença nenhuma, mas tem gente que acha que, nossa, isso aqui está com defeito. É, tem gente que fala que está com defeito, tem gente que acha mais bonito. E você, gostou do 24 quadros? A TV tem muito questão de que é a verdade, né. A TV é a verdade, o pessoal vê na TV e acha que é a verdade. E a gente, às vezes, brinca com essa coisa de formato, de ilusão, pra mostrar. Não é tudo verdade, não. Calma lá. A gente mesmo faz uma coisa e depois mostra que não era aquilo, o que era aquilo. Essa coisa de questionar o que a gente está mostrando, o que a gente está fazendo, assim. Eu acho que é bacana. Fazer a pessoa pensar em casa, um pouquinho. Fazer a pessoa pensar em casa, um pouquinho.